Sentar assim na porta de casa para uma conversa rápida com a vizinha já deixou de ser comum faz tempo. O medo da violência nas grandes cidades já tomou conta da população e um estudo divulgado esta semana comprova isso. De acordo com o Conselho Cidadão de Segurança Pública e Justiça Prisional, São Luís ocupa a 21ª posição entre as 50 cidades mais violentas do mundo, com uma taxa de 53,05 homicídios para cada 100 mil habitantes. O que para este especialista em segurança pública até pode ser considerado como um avanço, já que em 2014, São Luís ocupava a 10ª posição nesta mesma lista. Como as duas facções mais atuantes no Estado estavam juntas no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, o número de homicídios foi muito grande, por conta dos conflitos entre essas facções. A partir do momento que elas foram separadas, você percebe claramente a diminuição, a sensível diminuição desse número de homicídios. Das 50 cidades, 21 são brasileiras. Entre as mais violentas do país estão Fortaleza, Natal e Salvador. Caracas, na Venezuela, é a mais violenta do mundo. Números que seriam consequência de estratégias erradas na prática de políticas públicas. A partir do momento em que a polícia ocupe essas áreas mais violentas da capital, essa ocupação seja acompanhada por políticas públicas educacionais, políticas públicas de saúde, políticas públicas que promovam o fim ou a diminuição da exclusão social, a criação... Eu acredito muito no investimento em inteligência, em tecnologia, porque o Maranhão ainda é um dos estados brasileiros onde menos se investe em segurança pública e esses investimentos têm que ser feitos não apenas no aumento do efetivo ou no aumento do número de viaturas, mas é necessário que se invista em tecnologia e em inteligência. Obrigado. 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 Vamos lá.